Na política fiscal continuaremos com déficit primário e nominal neste ano e no ano que vem. Apesar disto, na política monetária a taxa de juros continuará abaixando, chegando ao final do ano próximo a 7% e o crédito em valores nominais não ampliará, ficará equivalente ao do ano passado em torno de R$ 3,1 trilhões, embora aumente o crédito direcionado. E na política cambial a taxa de câmbio continuará dentro dos patamares atuais, entre R$ 3,10 a R$ 3,30 por dólar. Em função disto, teremos uma leve retomada do crescimento econômico, que chegará neste ano a uma taxa entre 0,5% a 1% e o setor primário é a grande exceção. Crescerá aproximadamente 12% neste ano e 2017, fruto principalmente da excepcional safra agrícola 2016-2017, quando o Brasil produziu próximo de 340 milhões de toneladas de grãos. Na safra 2016-2017, nós tivemos excepcionais condições de clima, que permitiram ao Brasil produzir uma safra de grãos próxima de 240 milhões de toneladas. E no setor de cardes, o Brasil produziu próximo de 27 milhões de toneladas. Para a safra 2017-2018, que agora estão sendo colocadas as sementes da terra, a área plantada de soja ampliará em torno de 3% e a de milho e trigo reduzirá, fruto dos baixos preços recebidos pelos produtores. No setor de carnes, é possível que nós tenhamos pequena ampliação da produção e uma leve ampliação também das exportações, principalmente da carne suína e da carne de frango. Neste ano de 2017, o setor primário apresentará um crescimento próximo de 12%. É o maior crescimento de todos os setores da economia brasileira. E para o ano que vem, o crescimento deverá ser em torno de 2%. E o agronegócio é o único setor da economia brasileira que, nesses últimos três anos de crise, apresentou um crescimento positivo e, no ano que vem, isto se repetirá. O agronegócio brasileiro vai muito bem das porteiras para dentro, ou seja, na produção primária, com alta produtividade e boa incorporação de tecnologia pelos produtores. Mas parte desta competitividade nós perdemos quando os produtos do agronegócio entram na cadeia de suprimento e distribuição para o mercado interno e para o mercado externo. Fruto das más condições de logística, da alta carga tributária, da legislação trabalhista, da legislação ambiental, da burocracia, do custo Brasil. E para os próximos candidatos seria fundamental o agronegócio exigir deles uma política de segurança alimentar, baseada fundamentalmente no aperfeiçoamento do crédito, dos preços mínimos, do seguro agrícola, da continuidade da pesquisa e da assistência técnica e da ampliação e da consolidação de um sistema de defesa sanitária que nos dê tranquilidade para a colocação dos nossos produtos com segurança no mercado interno e no mercado externo. Estas são as condições para que o agronegócio brasileiro consiga exercer a sua função de crescer e se desenvolver.